Bom dia galera que acompanha aí o Se Encontrando com os Youtubers Galera, dessa vez eu vou trazer um vídeo muito diferente Trazer aí um vídeo Eu sempre gosto de ajudar a natureza E esse meu canal aí é Se Encontrando com os Youtubers Mas eu vou mostrar aí galera Umas coisas que aconteceu aí Com a natureza aí, que eu sempre cuido da natureza Vou mostrar pra você aí um crime ambiental Que aconteceu na minha região Uma famosa jararaca malha de cascavel Eu ia na estrada, então eu encontrei ela Só acabando de morrer galera E vi a arma do crime lá, que era uma pedra Então assista aí galera E também Uma Piscina do Boa Negra Galera, uma preta e branca Galera, que é a tal da Moçurana, preta e branca Ela estava Estava enganchada lá Não deu tempo pra eu chegar Para salvar, então Ela morreu também né galera Vou mostrar aí umas imagens aí pra vocês Pra vocês verem como é triste você ver A natureza sendo destruída e você não poder dar jeito naquele momento Não é isso? Peço a você que acompanhe Compartilha esse vídeo E vamos ajudar a natureza galera Eu tinha um canal aí na plataforma Então eu fui denunciado por muita gente aí que só quer a plataforma pra eles Você apenas bota a parte do vídeo aí e eles denunciam você galera E eu perdi aí mais de 5 mil inscritos Já estava aí monetizado Graças a Deus deu tempo de receber aí 100 dólares E não é fácil não galera Você perdeu um canal aí com mais de 5 mil inscritos Ou seja, a batalha que você teve aí na plataforma E aconteceu um negócio desse aí Então não é fácil não Começando do zero agora Se vocês puderem dar essa força aí Compartilhar aí o vídeo Compartilhar o meu canal aí Pra ver se a galera chega e volta Uns que eram inscritos no outro Alguns né Que não aparecem todos né Meus já pararam de usar a plataforma Então por isso que estavam parados meus vídeos Mas se Deus quiser isso aqui vai estourar mais que o outro Deus quiser E agradecendo a vocês desde agora Vocês que seguem aí E que Deus abençoe E desculpa aí a emoção Porque foi muito trabalho galera Já está com dois né Um foi falha minha Dessa vez aí foi inveja Foi denunciado E não tem jeito né E peço a vocês que estão cuidados também Que não é fácil lutar com o vídeo dos outros E é isso aí É tocar o barco pra frente E começar novamente E Deus abençoe E vamos pra frente Que é a traição de gente Não é isso Valeu um abraço E eu se encontrando com os youtubers galera Eita galera A pessoa mesmo ensinando galera A galerinha aí A gente tem jeito não Olha Olha o que foi que fizeram Meteram o pau Na jararaca Ainda tá ainda viva ainda galera Esse aí acaba a cabeça dela Mas ela ainda fica ainda Viva ainda O corpo dela ainda fica viva Não tem jeito não A galera não tem jeito pra aprender não Galera Olha Olha a pedra que mataram ela aqui Olha Aí olha Tá vendo? Isso aqui é Isso aqui é o que o O que o povo faz A natureza Aí é que a mãe A mãe ou o pai De um desgramado desse Toma remédio controlado galera Pra pressão Remédio pra Mal de alzheimer Porque é feito com o próprio veneno Dessa serpente aqui galera Da cascavel Da cascavel Aí a galera O cabo pega E mata Uma serpente Dessa aqui galera Que tá ajudando O pai dele A mãe dele Olha galera Dá uns 80 cm A malha de sapo A malha de cascavel Conhecido também Como a malha da seca Olha o que a negada faz Com um bichinho desse aqui Tá aqui a arma do crime Tudo aí Vou pegar Vou jogar no mato Acabado de matar A malha de cascavel Não Foi com uma pedra Olha aí Os cabas são ruins A bicha é grande Pois é galera É só o que dá Galera Essas coisas Não é isso Vai lá ir pros grubus comer Olha aí galera Uma coisa que ninguém Pude irritar Mostra essa cor Cobusinha moçurana Preto e branco Tá ainda uma arcada ali galera Olha como é que tá A cabeça dela Olha Essa daqui já é ela galera Não deu tempo irritar Esse acidente não Ainda quer andar Ainda desse jeito mesmo Já tinha largado Uma pancada aqui Essa não tem sorte Na vida não Coitada Que já era Era, 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 era É a cor Esqueci Fim É É Já que não foi Puxei tudo E deu Toda a força Não é Já tava arrancado Mas tá quase morrendo Essa aqui vai morrer Doitada 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 Deve ser salva Não Mursurana Mursurana É isso aí galerinha É isso aí galerinha Mais uma resistência Pro canal do Ronaldo Só que esse aqui Não deu bom não galera Não deu tempo De salvar Essa não Porque já era Você acidentou E já era Valeu Tchau Tchau